Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador Vamos continuar fazendo aqui um balançozinho, fazendo uma avaliação daquela edição muito bacana do Rick Wakeman Deixa eu pegar ela aqui para mostrar mais uma vez Essa caixa fantástica aqui do Rick Wakeman que é The Prog Years de 73 a 77, tá? Eu já falei aqui, já mostrei a caixa toda Tem vídeo no nosso canal mostrando tudo que vem nessa caixa É fantástica, item de colecionador, assim, bem impressionante mesmo, tá? Aqui vem 27 CDs e vem 5 DVDs, tá? Então são 27 CDs de música e 5 DVDs de vídeo, tá? Nós já falamos também aqui de alguns dos volumes Ele vem divididinho assim, ó, nesses pacotinhos aqui Cada um deles tendo 4 discos, tá? Já falamos aqui dos 3 primeiros volumes Um chamado As Seis Esposas de Henrique VIII O segundo, Viagem ao Senado da Terra O terceiro, o Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Tábola Redonda E chegamos então agora aqui ao volume 4 O volume 4, tá aqui o volume 4 De Prog Years 73 a 77 Que é uma referência ao White Rock Que cronologicamente é o quarto álbum dessa fase do Rick Wakeman Que vai de 73 a 77, tá? Bom, a intenção da coleção, conforme eu já expliquei pra vocês É esgotar todo o material que o Rick Wakeman tem colecionado Durante esses anos, essa fase, né? Durante esses anos todos, né? Mas principalmente referente a essa fase Então, mas tem muito material E muito material desconhecido dos fãs Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido a maior parte do que vem Nesses pacotinhos aqui, naquela caixa, naquele box, né? Bem legal, tá? Esse quarto volume aqui mantém a regra dos anteriores Ele traz no primeiro disco Vou abrir aqui pra vocês verem como é que é Muito bacana Vem aqui dentro, sempre vem algumas referências Aqui é o cartaz do filme Vocês sabem que o White Rock Ele é a trilha sonora de um filme sobre Olimpíadas de inverno, tá? Por isso esse nome White Rock Aqui no desenho vem um esticador estilizado, tal Não sei o que Então, aqui vem todas as referências, tá? E várias curiosidades sobre como o álbum foi construído, tal Basicamente, é um álbum de teclado e bateria, tá? E como ele é uma trilha sonora Vocês sabem que a liberdade de criação do autor Fica mais restrita Ou bem mais restrita Não é como ele compor as seis expôs de Henrique VIII Porque ele tirou tudo da emoção dele, da criatividade dele Ou o Viajeção na Terra Baseado no livro, mas também É a mesma coisa com os mitos e lendas do rei Arthur e dos Cavaleiros da Tava Redondo Aqui não Aqui ele estava amarrado a fazer uma coisa baseada nas imagens do filme, tá? E é um filme sobre Olimpíadas de inverno Então, fica bem mais restrito Na minha opinião Como eu já coloquei isso em outras situações também É um dos álbuns mais fracos dessa época Não tenho a menor dúvida Pra mim, dessa época Ele tem cinco álbuns que são extraordinários As seis esposas O Viajeção na Terra O Rei Arthur Depois pula o White Rock Pula o Listomania E vem o No Earthly Connection Aliás Agora fica treinador Exatamente Vem o No Earthly Connection Que aqui ele vai ser o volume 6 Vai ser o volume 6 Então, entre o Rei Arthur e o No Earthly Connection Ele compôs duas trilhas sonoras, tá? E as duas, eu pessoalmente não gosto muito Acho que dá pra ouvir É legal, é interessante Num momento específico Mas são trilhas sonoras Com muita eletrificação E deixando um pouco de lado A parte mais acústica De mais arranjos, né? Falta aquela coisa da banda, né? Aqui basicamente é só a bateria Alguma coisa de baixo e tal Mas basicamente é teclado e bateria, tá? E aqui no primeiro alvo No primeiro disco aqui desse albinho, né? Desse álbum bem bacana Ele vem então a gravação original Remasterizada Qualidade de áudio impecável Muito boa Pra mim até foi interessante Porque esse álbum, o White Rock Eu nem tinha Eu não tenho esse álbum Porque eu nunca achei interessante ter Tá? Então aqui agora eu passei a ter na minha coleção Pra poder ouvir Com qualidade de som bem legal O White Rock Além disso Vem mais três discos aqui dentro, tá? O segundo disco Olha aqui, ó Disco um É o álbum original Remasterizado O disco dois É Music and Effects Ou seja Música e efeitos Ele retirou do filme A trilha de áudio Então aqui você tem As músicas Apenas com os efeitos sonoros Do filme Sinceramente Não vi grande vantagem Não vi Não acho interessante Acho até um pouco cansativo Ouvir isso Porque Se no álbum White Rock Você ouve as músicas Na íntegra Aqui você ouve fragmentos Das músicas Repetidos E com alguns sons ambientes Né? De esqui De patinação De esportes de inverno, tá? Então Esse álbum aqui Esse segundo disco aqui É bem fraco O terceiro aqui É um live em London Em 79 1979 Esse O White Rock É de 1976 76 Exato 1976 Foi quando ele Produziu esse álbum aqui Né? O White Rock Então aqui em 79 Ele toca algumas coisas Desse álbum aqui Mas o que ele toca Basicamente é São coisas já do Do No Earthly Connection Né? Que tem aqui por exemplo The Warning Depois ele Logicamente Ele volta A tocar o que Todo mundo gosta Que é Catherine Howard Lancelot In The Black Knight Catherine Parr Merlin The Magician The Battle Recollection Dos álbuns Dos álbuns Poderosos Vai tocar ao vivo E não vai tocar Coisa que não tem Um bom apelo De público Não vai deixar De agradar Os fãs Então essa 19 é legal Agora Tem que se dizer Que é praticamente Um bootleg Não tem uma qualidade Captação de som Boa Não tem Ainda mais nessa época Que a qualidade Captação de som Era muito precária A microfonagem Não era muito adequada Em alguns você tinha Em alguns momentos Você tem a captação De mais um instrumento Do que de outros E em outros momentos Você tem às vezes Até mais do público Capta-se muito mais Os ruídos da plateia Do que da própria banda Do músico e tal Então É uma curiosidade interessante É Mas também Não pode se esperar Uma qualidade de som Uma experiência sonora Como eu sempre falo Muito bacana Tá O quarto disco aqui É o White Rock The Movie É interessante Porque aqui Você tem o filme Na íntegra Tem o filme completo Só que Não tem Dublagem em português Nem legenda em português Não esquece isso Mas o filme também Não tem uma história Não é nada disso É apenas É tipo um documentário Mais ou menos Um documentário Com um narrador E vai mais ou menos Fazendo referências Aos esportes de inverno É um filme Bem mais ou menos Não é assim Nada interessante Mas é interessante Como curiosidade Ainda mais para o público brasileiro Que não teve muito acesso Para assistir esse filme Poder ver Qual é o filme Que ele usou Qual é a base De imagens Que ele usou Para compor O White Rock É meramente Uma curiosidade Tá Então Isso aqui Perfaz O volume 4 Da coleção The Prog Years De 73 A 77 Tá bom gente Fica a dica aqui Do canal Coisas de colecionador Lembrando mais uma vez Que eu já falei Dos 4 Dos 4 volumes Anteriores Dos 3 volumes Desculpa Dos 3 volumes anteriores E vou gravar vídeo Falando dos outros também Tá bom Rick Wakeman The Prog Years Se você gostou aqui Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E deixa a sua opinião também O que você acha Acha interessante Gosta do álbum Do White Rock Tá bom gente Até a próxima